Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está acompanhando o nosso conteúdo. Muito obrigado, tá? Galera, é o seguinte, saiu uma nova atualização, um update pra Assassin's Creed Mirage e o 1.0.7. E ele trouxe algumas coisas novas pro jogo, inclusive a morte permanente, né? Nós já mostramos aqui no canal. Então, quem não viu, só dá uma olhada aqui nos vídeos recentes ou na playlist de Assassin's Creed Mirage que você vai ver. E outra novidade que chegou no game e que muita gente estava esperando chegar era o Transmog, né? O Transmog, pra quem não está ligado, é nada mais, nada menos que você utilizar um traje específico mantendo os atributos de outro. Sabe aquele lance de eu quero ser bonito e fortão? Pois bem, nem todo jogo permite isso, né? Você tem, às vezes, os trajes, né? Em todos os RPGs você tem os trajes muito loucos que dão atributos fodidos, legais pra caramba. Mas a aparência deles, muitas das vezes, não é aquela aparência que você mais gostou. Então você tem como usar o Transmog pra vestir uma capa, digamos assim, naquele traje feio, mais poderoso, né? E adicionaram isso ao game e eu quero estar vendo isso junto de vocês. Eu ainda não olhei, não analisei, não sei como é que funciona isso na prática nesse game, como é que foi adicionado isso. Mas nós vamos descobrir isso junto. Provavelmente alguma coisa simples, mas que algumas pessoas estavam aguardando. Mano, esse jogo é bonito, né, cara? Pô! Podem falar o que quiser, mano, mas bonito esse jogo é, cara. Orra, mano! É bonitão, é bonitão, é bonitão. Bom, vamos lá. Eu vou aqui em... Inventário. Tá, e aqui em inventário eu tenho o meu personagem, tá? Ó, basicamente nós temos, nesse jogo, nós temos o traje e nós temos o figurino. Sempre tivemos isso, né? Traje são os caras que vêm com os atributos, né? Toda essa galera aqui tem os atributos específicos, tal. E figurino seriam as capas, né, que você coloca, tal. Nesse joguinho específico, ao invés deles separarem tudo como traje, eles criaram essa questão de figurino aqui e beleza, né? O traje original que eu tô utilizando no momento... Ah, mudaram a cor também, ó. Colocaram o talismã pra cá. Olha aí, colocaram os talismãs pra cá. O talismã era aqui, ó. O talismã era desse lado aqui, hein? E tintura era desse lado. Lembram? Mudaram. Bom, tudo bem. Vamos lá. Primeiro, aqui eu tenho, né, os trajes. E eu não tenho no jogo esses trajes como figurino. Se eu quiser usar essas aparências, por exemplo, olha essa daqui. Né, olha que aparência legal, pá. Ah, Kalil, eu gostei dessa aparência, mas eu não gostei dos atributos. Ferrou! Porque você não tinha como utilizar, na verdade, essa aparência aqui, por exemplo. Essa, 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 essa. Não. Você usava aqui só, né? Só que agora, a mudança... Deixa eu ver. Colocar aqui em figurino. Deixa eu ver. Tá os figurinos normais. Ah, ó. A mudança tá aqui, ó. A mudança tá aqui, pessoal. Agora, todos os trajes também estão em figurino. Até então, nós tínhamos até aqui, ó. Até essa parte aqui. Daqui pra cima, né? Daqui pra baixo, nós não tínhamos nada. Agora, foram adicionadas as aparências de todos os trajes como figurino também. Então, é essa a mudança. Não é lá grande coisa, mas dá mais oportunidade pra você que tá jogando. Por exemplo, o traje mais poderoso, na minha opinião, é o traje da areia, que é o traje que homenageia Prince of Persia, né? Esse traje aqui é incrível, porque ele tem um atributo violento, cara. Ele desacelera o tempo, né? Ah, mas eu queria muito esse atributo. Mas, por exemplo, eu queria tá usando o traje do Bayek, o traje dos ocultos. Ó, o traje do Bayek ou o traje dos ocultos. Agora, você pode. Porque eles também estão como figurino. Então, ó, tá aqui. Eu posso colocar a aparência do Bayek. Eu posso colocar a aparência dos ocultos. Só que o traje continua sendo o traje da areia. Então, é essa a mudança, cara. Achei que era algo mais cabeludo e tal, mas não é não, tá? Simplesmente, o que eles fizeram foi pegar toda essa galera que tá aqui e jogar pra cá. Pra figurino também. Olha lá, ó. Agora eu posso usar qualquer aparência que era disponível somente em traje. Olha aí. Olha lá. De buenas, ó. Como figurino. Tá aí. Deixa eu ver. As armas... As armas eu acho que não muda nada, né? Mano, eu fiz uma catimba uma vez, mano. Pra pegar umas armas de loja. E elas permaneceram. Isso é legal. Olha lá, ó. A espada do Jin permaneceu. A espada do Relâmpago permaneceu. A espada demoníaca permaneceu. Olha lá, ó. A daga do Relâmpago. E eu não comprei nada disso, tá, galera? Eu fiz uma catimba no... 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 No PC. E acabou vindo pra cá. Só que os trajes não vieram, né? Os trajes que eu tinha pego lá extra não veio. Porém... As espadas ficaram. E olha lá, ó. E agora eu consigo, desde o início do meu NG+, utilizar a aparência que eu quiser. Claro que essas armas também, né? Podem ser usadas no transmog. Caso vocês não queiram usar, né? Olha aí. Eu acho bonita pra caramba. Mas eu concordo que um jogo mais pé no chão é legal, tal. Então você pode... Tá mudando as aparências das armas também. Mas isso você só consegue fazer nos ferreiros, tal. Cara, tá funcionando o transmog. Como eu falei, não é nada demais. Não é nada absurdo. Mas tá funcionando. Olha o baiacão. Baiacão, eu. Bacinho. Eu saio do baiac, saio do origins. O origins não sai de mim. É isso, galera. Não tem muito mais o que falar, não. É isso. Ó. Posso usar qualquer traje. E na loja? Será que veio alguma coisa nova na loja? Deixa eu ver. Ah, tá vendo as armas? As armas eu peguei tudo. Não, não veio. Cara, eu ainda vou acabar comprando isso aqui, mano. Puta, que desgraça. Eu ainda vou acabar comprando isso aqui. É o traje mais bonito que tem no jogo inteiro, mano. Mas é 50 pila, velho. 50 pila dói, né? Mas é bonito. É bonito demais. Bom, galera. Então é isso, tá? O transmog agora ele existe no jogo. Com uma opção mais robusta por conta dos trajes que agora você pode utilizar como figurino também em fantasia. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. É nóis. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.